Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Antes de entrar no assunto, eu vou já lembrar de você se inscrever no canal e clicar no sininho que tem aqui embaixo para sempre receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, ok? Bom, então vamos lá. O tema de hoje que eu selecionei tem a ver com inflação. Muitas pessoas têm dúvida, assim, pô, André, mas como é que é essa inflação? Porque o índice de inflação que eu vejo ser divulgado normalmente não é a percepção que eu tenho quando eu vou fazer compras no mercado, quando eu vou comprar roupa ou qualquer coisa relacionada às despesas do meu dia a dia. Então, eu achei que essa dúvida é interessante e achei que vale a pena você entender um pouquinho mais sobre essa questão de inflação, índice de inflação e tudo mais, até para você ver a confiabilidade disso e por que muitas vezes a sua percepção pode ser diferente. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, qual o conceito de inflação? Inflação é a variação de preços. Então, ao longo do tempo, os preços dos produtos se modificam e a gente vai sendo exposto a esses novos preços. Então, essa variação é chamada de inflação. Inflação zero, numa inflação que fosse teoricamente zero, você teria uma estabilidade de preço, ou seja, o preço hoje, daqui a um ano, daqui a dois anos, vai ser a mesma coisa dos produtos. Bom, você tem alguns tipos de inflação, dois principais tipos. Você tem a inflação de demanda, que é aquela inflação causada por um excesso de demanda. O que é isso? Ah, quando existe um determinado produto no mercado e muitas pessoas querendo comprar esse produto, então isso cria uma busca, uma procura maior do que a oferta desse produto, ou seja, as pessoas estão demandando mais esse produto do que ele é ofertado e isso faz com que os preços subam. A outra forma de inflação é a inflação de custos, que ela é provocada principalmente pelo aumento de preços das coisas que são utilizadas na fabricação de produtos. Então, você tem, por exemplo, quando há um aumento real de salário, das massas salariais ao longo do tempo, isso impacta na mão de obra que vai ser necessária para produzir os produtos. Quando você tem o aumento de custos de matéria-prima, também. Variação cambial. Por que muita gente fala assim, ah, mas o dólar subiu, a inflação pode subir também? Porque muitos componentes utilizados pela indústria, por exemplo, são importados, então, cotados em dólar, portanto, o dólar mais elevado vai fazer com que o custo desses insumos aumente também. Então, basicamente, é assim que você tem a formação da inflação. E aí, existe uma questão de inflação individual. O que é isso? Certamente, você tem uma cesta de consumo diferente de qualquer outra pessoa. O que é uma cesta de consumo? São aqueles produtos que você consome na sua rotina diária, mensal, anual, de acordo com as suas necessidades. E cada indivíduo tem uma cesta de consumo diferente. Por exemplo, se uma pessoa não tem filhos, ela não compra o material escolar. Então, se o material escolar vai subir, cair ou nunca mais existir, é indiferente, certo? Assim como a mensalidade escolar, por exemplo, também não vai impactar. A pessoa que almoça fora todo dia, a pessoa que compra no mercado, elas vão sentir um impacto diferente. A pessoa que trabalha em casa ou trabalha próximo ao trabalho não vai sentir o aumento do custo de transporte, por exemplo. Então, cada indivíduo tem uma cesta de consumo completamente única. Você tem uma, eu tenho outra. Cada pessoa tem uma cesta de consumo completamente individualizada. Então, a gente vai sentir o aumento de preços, a incidência da inflação, justamente sobre a nossa cesta de consumo. E não sobre um produto que a gente não consuma. Então, da mesma forma, as empresas também têm uma cesta de consumo. Que seria o quê? Ah, uma empresa de prestação de serviço, de repente o software dela, o software que ela utiliza para realizar o seu serviço, é o principal componente de custo. De repente a mão de obra é o principal componente de custo. De repente é uma fábrica e aí o aço é o principal insumo daquela produção. Então, cada empresa dentro da sua atividade, seu ramo de atividade, também vai ter uma cesta de consumo específica. Então, ela vai sentir de maneira diferente a movimentação dos preços daquela cesta que ela precisa consumir para poder realizar a sua atividade. Então, por isso, existe a inflação pessoal, que é a inflação de cada um de acordo com a cesta de consumo, e a inflação de cada empresa de acordo com como ela vai sentir a evolução dos preços ao longo do tempo. Então, sempre vai existir uma diferença entre a inflação que é divulgada, especialmente o IPCA, que é o parâmetro principal de inflação, medido pelo IBGE, e a inflação percebida por cada um. Então, às vezes o IPCA vai me dar um indicador, mas eu sinto diferente. De repente a minha inflação, para mim, é maior ou menor que o IPCA, dependendo da minha cesta de consumo. Então, você tem as cestas de consumo, de uma forma geral, o que é feito para você tentar medir os índices de inflação de uma forma um pouco mais ajustada para cada necessidade. Você tem índices, então não existe um indicador de inflação, existem vários indicadores de inflação. Então, cada índice de inflação tem uma cesta específica de produtos que ele vai considerar em algumas outras condições também. Então, existem vários índices que podem medir a inflação de acordo com a necessidade de cada indivíduo ou de cada empresa, como que aquilo vai impactar. Então, o papel dos índices de inflação, como eu falei, existem vários, é justamente te dar parâmetros da evolução do preço de acordo com a composição daquele índice. Então, o índice mais utilizado, que é a inflação oficial, é o IPCA, que é medido pelo IBGE, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Isso que significa. Então, olha só como o IPCA é medido. Ele abrange o consumo das famílias com rendimento mensal compreendido entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimento, e que são famílias residentes nas áreas urbanas. Então, essa é uma cesta de consumo, tá? Então, ele vai medir, tentar capturar a evolução de preços do comportamento de consumo deste grupo de pessoas. E aí você tem um outro índice, por exemplo, também medido pelo IBGE, que é o NPC, que é o Índice Nacional de Prezo ao Consumidor. O que ele abrange? Ele abrange famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é um assalariado, né? E a ocupação principal, e ele também reside nessas áreas urbanas do Brasil. Então, o que acontece? Repare que a diferença salarial já cria uma diferença na cesta de consumo. Então, a inflação medida por um índice já vai ser diferente do outro índice. Então, você se enquadrando numa dessas categorias, você vai entender qual que talvez seja mais próximo ou tende a ser mais parecido com a sua realidade, tá? Existe um outro índice de preço, que é o IGPM, né? Que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice Geral de Prezo de Mercado. Então, no caso do IGPM, ele registra a inflação de preços de matéria-primas, matérias-primas agrícolas, industriais, bens, serviços, né? Então, olha como ele tem uma visão mais, realmente, dos custos do mercado. Então, faz sentido que o IGPM atualize contratos diversos, né? Contratos de fornecimento de empresas. Por exemplo, o aluguel é pelo IGPM, normalmente, é o padrão mais utilizado. Então, alguns índices vão ser mais adequados para a medição de determinada cesta, né? Aquilo que ele quer dizer. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, qual índice é melhor eu acompanhar se eu for escolher um investimento, né? O IGPM, hoje tem muito pouco investimento atrelado ao IGPM, muito pouco. O Tesouro, direto, tinha, mas ele não disponibiliza mais. Mas, basicamente, é IPCA. Mas você pode até encontrar alguma modalidade não no Tesouro, em outras, e você pode ficar com essa dúvida. Por que eu não uso o IGPM, né? Então, na verdade, não existe um índice melhor do que o outro. Os índices, eles medem coisas diferentes, tá? Então, um considera alguns tipos de produtos, outros outros, para grupos diferentes, socioeconômicos, como eu falei da diferença do IPCA e do INPC, por exemplo, da faixa de renda que ele abrange, o grupo de faixa de renda. E tem, às vezes, até períodos distintos de medição e apuração. Um é do dia 1º ao dia 30, um é do dia 21 ao dia 20. Então, tem toda essa variação. Então, existem outros índices aqui de inflação que eu acho que vale a pena você dar uma pesquisadinha na internet para ver a variação, para ver como é que é a composição de cada um deles. Isso vai te ajudar a entender por que existem tantos índices, porque cada um quer medir alguma coisa que seja mais relevante para alguém. Então, por isso, você tem essa situação. Então, eu vou até... Caio, isso aqui você bota para mim na edição, essas siglas que eu vou falar aqui para o pessoal. Então, por exemplo, o INPC é um índice, o IPCA que a gente falou, o IPCA é, tem o IPCA 15, tem o IGP, tem o IGP 10, tem o IGP DI, tem o IGPM, que a gente já falou também, tem o IPCA medido pela FIP, tem o IPC e o IPC SP. Então, para você ter uma ideia, todos esses índices medem coisas diferentes, tá? Então, daí a importância de você entender a variação inflacionária e o que esses índices de fato representam. O importante é você entender que a sua inflação pessoal é sempre única, está sempre relacionada com os produtos que você consome. E esses índices são referências para você se basear. Pô, a inflação não significa que todos os seus produtos que você compra subiram exatamente igual ao IPCA. Não, o IPCA mediu aquela cesta ali teórica de consumo, mas você pode usar como referência para saber, de uma forma geral e não individualizada, como é que foi a evolução da inflação, a desvalorização do dinheiro, digamos assim, com relação ao poder de compra. Beleza? Então, essa era a dica que eu queria dar primeiro para vocês sobre inflação, para que ficasse bem clara essa diferença nas medições e porque muitas vezes você sente a inflação de uma forma diferente do que o índice é divulgado. Ok? Bom, então, não esqueça de se inscrever no canal. Gostou do vídeo de hoje? Clica aqui no joinha e a gente se encontra novamente no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça também de ir lá no blog de valor.com.br, se inscrever para receber minha newsletter com dicas de investimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.